Hoje eu tô vivendo, me sinto tão leve O clima tá bom demais, eu tô em paz, não pede Devo nada a ninguém, não, então nem me pede Se gosto ou tanto faz que eu tô jogando pra trás e sorrindo pro flash Vê se aceitar que dois menos, ninguém me controla, então vê se me esquece Quanto mais a sua inveja aumenta, mais a minha bunda cresce Então desce, hoje eu brilho mais que flash Só te quero se der match, se não der desaparece Vai, vai, então desce, meu coração não obedece Toço quando o sangue ferre Sou dona do meu prazer E eu posso escolher quem me aquece Desce, hoje eu brilho mais que flash Só te quero se der match, se não der desaparece Vai, vai, então desce, meu coração não obedece Toço quando o sangue ferre Sou dona do meu prazer e eu posso escolher Hoje eu tô vivendo, me sinto tão leve O clima tá bom demais, eu tô em paz, no bad Devo nada a ninguém, não, então nem me pede Se gosto ou não tanto faz que eu tô jogando pra trás e sorrindo pro flash Vê se aceitar que dois menos, ninguém me controla, então vê se me esquece Quanto mais a sua inveja aumenta, mais a minha bunda cresce Então desce, hoje eu brilho mais que flash Só te quero se der match, se não der desaparece Vai, vai, então desce, meu coração não obedece Toço quando o sangue ferre Sou dona do meu prazer e eu posso escolher quem me aquece Desce, hoje eu brilho mais que flash Só te quero se der match, se não der desaparece Vai, vai, então desce, meu coração não obedece Toço quando o sangue ferre Sou dona do meu prazer e eu posso escolher quem me aquece E eu posso escolher quem me aquece To jogando pra trás e sorrindo pro flash Flash